Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui com o meu pai. Olá, pessoal! E também com a Pigu. Oi, gente! E hoje vamos jogar o quê, pai? A Teacher Scary! Isso, Berno! É muito! Cês amam! E a gente também vamos jogar hoje o último desafio do primeiro capítulo, que é colocar a abelha dentro da caixa da Teacher Scary. Eu vou ensinar vocês que eu já descobri tudo, Sarah. Pessoal, se vocês querem mais vídeos de Teacher Scary, se vocês querem ver o capítulo 2, os outros capítulos, deixa um like agora. A gente vai contar até 3 e vocês vão ter que dar o like agora. Colocar o dedo nesse like ali. Vamos contar até 3, Sarah? Vamos contar até 3 e ela vai... 1, 2, 3! Deixa o like, pessoal! Deixa muito like! Se inscreve no canal e então... Radar Vinhestado! Pessoal, presta atenção que Papito, Tio Farinha vai mostrar a vocês como é o esquema. Começa com ela ligando, né? O que é que tem dentro dessa caixa? A gente pega a tesoura, a gente pega uma tesoura, né? Uma luva e uma tesoura. E depois... Pessoal, vocês nem entenderam. Exatamente. Mas que precisa comprar. Não precisa comprar. Eu vou mostrar onde tá tudo. Primeira coisa que tem que fazer... Precisa comprar um nenézivo. Um nenézivo. Não precisa que eu sei onde tá, tá? Onde é que... Presta atenção, Pai. Presta atenção, meninas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é subir o primeiro andar... Pra pegar a luva, as luvas e o adesivo que eu vou mostrar, vocês vão lutar. Agora, antes de mais nada... Precisa esperar a Teacher Scary descer as escadas. Ah, é? Descer? Porque senão ela vai saber que eu tô aqui dentro. Tá, vamos ter paciência aqui. Qualquer coisa eu vou tocar a campainha se ela estiver me enrolando muito, tá? Tá bom. Eu vou tocar a campainha porque eu já tô abusado. Pessoal, quando vocês quiserem que a Teacher Scary desça... Toca a campainha pra enrolar ela. Saquei! Você não tá vendo a campainha tocar não, minha filha? Pera aí que eu vou entrar na casa por aqui. No instante você vai dar um jeitinho. Saber que eu posso pegar isso aqui? Eu sei, muito tempo atrás. Gente, ela travou. Vou aproveitar que ela travou. Aqui em cima, onde fui, ela não travou mais. Gente, olha aqui as luvas. Agora ferrou. Agora ferrou porque tá complicado. Ah, eu vou pular aqui, gente. E o que você fez numa vídeo? Ah, eu não consigo! Gente, ela vai me pegar. Ah, tem como me abaixar? Me abaixar aqui. Será que ela vai me ver, galera? Vai, desce, Teacher Scary. Ah, ela tá vindo. Opa, ela tá vindo pra ir. Ah, ela foi pro banheiro. Pera aí. Vou correr, vou correr. Vai, Farinha. Corre, Farinha! Vai, Farinha! Ela sai das minhas costas, por favor. Gente, ela tá... Ela tá bagunçando comigo, galera. Tá, pessoal, o adesivo tá aqui, pessoal. Olha. Não tem academia. Olha onde tá o adesivo. Ah, e agora você vai pegar a abelha, né? Exatamente. Peguei as luvas. Peguei o adesivo. Agora eu vou pegar a... Beia! Mas pra pegar a abelha eu preciso da... Escada! Exatamente. Gente, as abelhas ficam em qualquer... Lugar! Não em qualquer, não é em todos os lugares, né? Mas tem que olhar aí pras árvores, pessoal. Yes, quase. Aí, ó, suba aí. Ai, gente, por que eu não consigo subir a escada, gente? É só você pegar que não consegue. Pera aí, mano. Não consegue, né? Pessoal, se pegar o... As abelhas. As abelhas sem luva, ela mata você. Como aconteceu agora. Pera aí, não, gente. Eu acho que foi porque eu me enrolei todinho pegando coisa. Primeiro eu vou pegar a luva. Vamos focar na luva. A luva que... Gente, pelo amor de Deus. Eu passei vergonha. Mas sabe o que é? Pessoal, ela ficou subindo nas minhas costas. Me machucando aqui a garganta. Não deixou nem eu me concentrar. Aham. Então, ela foi pro telefone e pediu uma caixa, né? É, voltamos aqui pro início, pessoal. Porque eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui pro início e vamos lá pegar a luva. Pega na luva. Pois é, ela não tá descendo. É isso que tá me atrapalhando, galera. E por que você não tocou a cama? Vamos contar até três e esperar ela descer, né, pessoal? Um, dois, três e já. Pessoal, ela começou a descer. Agora vamos correr para pegar a luva. Pessoal, fica lá do outro lado. Olha só. Corre, 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 farinha. Corre, farinha. Corre, farinha. Vai, vai, vai. Fica aqui, pessoal, a luva. Olha só. A luva fica aí. Aqui embaixo, olha. Ah, a luva preta. Agora calma. Ah, tá. Agora tô de luva. Vamos pegar... A fita. O adesivo fica logo aqui, pessoal. Olha, não tem academia? Aham. Entra aqui nessa porta. O adesivo também é aqui, ó. Nessa... Facinho, facinho. Nessa pequena cantina aí. Beleza. Que tem uma lanterna, né, pai? Eu tô de luva, vocês estão vendo? Claro. Gente, é, eu tenho que pegar uma tesoura também aqui no porão. Bora. Isso aqui é porão, é, gente? Nem sei. É um porão. É tipo um negócio. Agora eu vou pegar a escada e vou-se embora pegar a bexiga da abelha que me picou. Ó, pai, se você passar dessa fase e ir pro segundo, vai ser, ó, mais difícil ainda. Tá bom, gente? Tem muita coisa legal aqui na Scary Teacher, mas... Sabe, Tietchan? Porque eu não consigo botar a escada boa. Ah, consegui. Peguei aqui, gente, o chão de abelha. A Scary Teacher tem... Olha aqui, Sarah. Olha aqui, Eloá. Estou com o chão de abelha. Agora eu preciso ser super rápido. Ela tá embaixo, né? Ela precisa subir. Fome. Ela vai precisar subir, pessoal. Fome lá pra eu... Pra eu fazer o esquema. Qual é o esquema, Eloá e Sarah? Perfeito. Eu preciso ir na caixa. É, cortar a caixa, colocar o... A abelha, fechar a caixa e botar o adesivo, não é isso? É. Vamos esperar ela ir pra cozinha. É. Ou ir lá pra cima ou entrar em algum quarto pra gente fazer. Oxê, pra onde ela vai? Não sei. Aproveita que ela tá indo pra aquele canto e vai... Será que dá pra eu ir, galera? Não, não vai agora, não. Vai lá pra cima, que é o IT. Por favor. Vai, 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 vai. Isso, sobe a escada. Sobe a escada. Pega o beco daí. Entra na tua casa e vai pra outra escada que vai subir lá pra outra casa. Agora eu já vou ficar já a posto, pessoal. Tá bom. Ui, entrou. Corre! É agora! O check-point! O check-point! Vai farinha, vai farinha. Vai farinha! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, 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 vai, vai, vai. Cortei. Cortei. Ai, gente, como é que abre? É pra aquele cara, meu Deus! Bota a vida, meu irmão! Deu certo! E agora é o check-point! Vamos ver a cena mais engraçada aqui desse que é o IT desse primeiro capítulo. Vamos lá? E eu vou lá, abri minha caixinha que chegou. Agora eu vou ver o presente que chegou pra mim. Ai! Oh, my God! O que é que tem aqui dentro? O que é que é isso? O quê? O que é isso? O que é que aconteceu? O quê? Para de grito que você tá usando. A bichinha ficou tontinha. O check-point! Pessoal, conseguimos completar o primeiro capítulo de... Charity Teacher! Agora o pessoal vai ter que deixar muito, mas muito, like pra gente ver o segundo capítulo. E essas outras fases também. Vamos ver como é o trailer do segundo capítulo? Vamos ver? Sim! Olha só que legal! Olha! A gente vai colocar coisa na cara dela. Ih! Ela vai ter um namorado! Ela tem um best friend! Uau! Ela vai tocar... Ih! Vai explodir! O que é isso? Se inscreve no canal! Oh, meu Deus! Gente, vai... Olha ratos! Ah, a gente vai atrapalhar o relacionamento dela. Gostei, hein? Pessoal, esse capítulo 2 tá muito legal. É! E tem também o capítulo especial. Tem o dela dançando. Tem muita coisa legal. Tem do Natal, pai! Então, pessoal, se vocês querem ver, vocês vão ter que deixar um like agora. Vamos pedir o like, pessoal? Sim! E aí, pessoal? Se gostaram desse vídeo, se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve! Se inscreve! Tchau! Tchau, hashtag! Tchau, tchau, tchau!